Música Foi dia 9, a abertura oficial da 17ª edição da Feira Gastronómica do Porco de Boticas. O convidado de honra para presidir a cerimónia foi o Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro. Depois das intervenções nos passos do Conselho, do Ministro Poiares Maduro e do Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, estas podem ser visualizadas na íntegra, nas nossas plataformas de difusão. A comitiva seguiu depois para o recinto da Feira, onde a Associação de Sapeãos se encarregou de fazer as honras da casa. O Ministro congratula-se com este tipo de iniciativas que ajudam a desenvolver as regiões, se estas valorizarem o que é delas. É nesse sentido a grande aposta no próximo quadro comunitário. É este tipo de iniciativas que acrescentam valor àquilo que são áreas tradicionais da atividade económica, a produtos tradicionais, também a recursos naturais que existem no território. É valorizando esses recursos, valorizando aquilo que é local, que nós conseguimos acrescentar valor, trazer dinamismo económico a estas regiões, criar emprego. É para isso também que nós apostamos muito em matéria do próximo ciclo de fundos europeus do Portugal 2020. 40% das verbas do Portugal 2020 vão ser para a competitividade económica. Mas dentro desses apoios vamos diferenciar também, de forma positiva, quem investir nos territórios de baixa densidade. Vai haver compartilhações maiores dos fundos para investimentos nos territórios de baixa densidade. Vamos abrir concursos específicos só para investimentos nos territórios de baixa densidade, como estes aqui. Porque entendemos que, por um lado, um dos objetivos fundamentais dos fundos tem de ser aquele de promover a coesão territorial do país. E, em segundo lugar, que o país não pode desperdiçar o potencial que existe em boas partes do seu território. É o próprio país que perde se áreas do nosso território como estas perderem valor económico, não tiverem oportunidades para explorar plenamente as inúmeras possibilidades e potencialidades que aqui existem. Nesse sentido, os investimentos são fundamentais para que se possa estagnar a desertificação e até inverter o sentido que existe atualmente. Eu não quero enganar as pessoas, no sentido de dizer que será possível voltarmos a índices de população como tivemos décadas atrás. Porque nós olhamos àquilo que se passa em todo o mundo e o processo de deslocação das populações para áreas urbanas é muito forte e é comum a todo o mundo. Mas o que temos seguramente de garantir é que existem aqui comunidades vivas, no sentido em que todas as gerações têm de ter oportunidades de vida aqui, que estas têm de ser comunidades com dinamismo económico e dinamismo social. É isso que é fundamental. Eu acredito até que, em muitos aspectos, a qualidade de vida pode ser superior nestes territórios. O que temos é trazer investimento económico para aqui, atividade económica aqui. E, como dizia, vamos ser mais bem-sucedidos se essa atividade económica estiver em relação com aquilo que é próprio, tradicional deste território, com os recursos que existem neste território. E é para isso que nós vamos apoiar e é isso que pretendemos que aconteça. O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, fez questão de dizer que este evento tem tido um melhoramento de ano após ano, mas refere também que Boticas não é só gastronomia. A 17ª edição é prova que é um evento que foi sendo solidificado cada ano. Vamos sempre reparando alguns promenores, sempre com o intuito de melhorar. Significa que é um cartão do município de Boticas. Nós aproveitamos com este evento, não só para fomentar, como disse, o mundo rural e trazer alguma economia, mas também divulgar um pouco o que o Conselho de Boticas tem, porque não se resume só a isso. Durante o ano, obviamente, temos uma gastronomia fantástica e, portanto, aconselhamos e divulgamos as pessoas a visitarem o Conselho de Boticas para deixarem mais alguma valia no Conselho, como outras atividades, quer, por exemplo, da pesca, quer do património que nós temos fabuloso e do ambiente que nós também tendemos e fazemos questão de preservar com o nosso Parque de Natureza e a Biodiversidade. Portanto, é uma série de oportunidades que temos e que potenciamos no nosso Conselho para que consigamos ter riqueza e que as pessoas não saiam deste território. Alguns dos convidados congratularam o município pela iniciativa, que será, sem dúvida, uma das formas de desenvolvimento destas regiões do interior, seja a nível económico, turístico, social ou cultural. Queria dar os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando Queiroga, por mais esta iniciativa. Nós, na Comissão de Coordenação, sempre apoiamos estas iniciativas. É uma forma de apoiarmos a pequena economia, porque todos estes produtores locais é a grande oportunidade que têm de apresentarem ao mercado os seus produtos e é com estas iniciativas que conseguimos combater a desertificação. Nós só conseguimos combater a desertificação do interior, criando riqueza para o interior. E esta é uma dessas formas de trazermos dinheiro, de trazermos visitantes a estas zonas desertificadas do país. São uma zona fantástica. Boticas é uma terra fantástica. Nós não temos só sol e praia. E nesta altura do ano é uma excelente altura para visitar esta região e esta feira é uma mais-valia precisamente por isso. Estamos aqui perante uma iniciativa muito interessante, que está a crescer, dando a bom para o ano. Está com um visual muito bom. O ambiente é extraordinário. A organização também. E estamos aqui para fazer a ponte entre todos nós, entre os dois conselhos, porque de facto só temos a ganhar se trabalharmos em espírito de unidade e com uma missão determinada ou virada para o combate ao marasmo, porque é disso que já se trata, é o grandíssimo marasmo em que nos deixámos todos cair. Portanto, felicito o município de Boticas, os seus autarcas e os produtores aqui presentes, porque, como bem disse o Sr. Presidente da Câmara no discurso perante o Sr. Ministro, é de facto este o acontecimento maior do ano no Conselho de Visita de Boticas e nós, vizinhos e amigos, cá estamos também para lhes dar o apoio e o abraço que eles bem merecem. Este tipo de eventos é importante, tanto do ponto de vista turístico e económico, mas também muito importante do ponto de vista cultural, porque permite a preservação dos saberes e das tradições antigas. Através destas feiras consegue-se revitalizar a pesquisa e o estudo de que são os modos de fazer, no caso da gastronomia e dos produtos tradicionais antigos, trazê-los para um novo patamar de comercialização e que faz com que consigamos, por um lado, salvaguardar a memória e a identidade e oferecer os produtos autóctonos a todos aqueles que visitam estes espaços. Mas, como começamos já a ver, há também um trabalho de contemporaneização de muitos destes produtos e da forma como eles estão apresentados, fazendo um upgrade na sua forma de comércio e na busca de novos mercados para criar sustentabilidade a estas empresas que aqui aparecem nestas feiras. Temos uma feira interessante, acho que tem melhorado de ano para ano, vemos produto muito bem apresentado e com muito boa qualidade e são estes certames que vale a pena fazer, vale a pena melhorar e vale a pena replicar noutros locais, noutros concelhos, porque é assim que se fazem e que se criam as compensações e as mais valias para a agricultura e para os agricultores e que se vai fazendo mais alguma coisa pela vida, os tempos que correm não são fáceis. Estou muito feliz porque tenho ouvido da boca da maior parte dos expositores e dos vendedores que este ano está a correr melhor já do que em anos anteriores. Felizmente parece que a retoma está aí, parece que as pessoas começam a comprar mais e hoje, esta altura, se calhar nem é a melhor de todas, porque as pessoas acabaram devido do Natal, acabaram devido do Ano Novo e ainda não receberam a maior parte. Portanto, estou muito satisfeito, estou muito feliz e espero que isto continue assim. Parabéns dos brasileiros, dos botiquenses e dos portugueses também. Os visitantes, vindos de todos os quadrantes, uns pela primeira vez, outros já fregueses frequentes, vêm saber dos produtos nuínos que a região lhes oferece, mas também um passeio em grupo ou em família para encher os pulmões do oxigênio puro que por aqui nas montanhas abunda. Nos últimos anos não tenho vivido cá, mas fiquei sempre preso às tradições de Trás-des-Montes e uma das regiões que mais enaltece os valores gastronómicos de Trás-des-Montes é a região do Barroso. E então fiz questão de Vila Real, mais exatamente de Mateus, vir ontem com quatro irmãos, comer as especialidades gastronómicas do Barroso e comprar umas lembranças para lavar, não só para Mateus, Vila Real, mas também para Lisboa, onde passo grande parte da minha vida, agora na Reforma e também uma grande parte no Algarve, onde tenho lá a casa e passo grande parte da minha vida também. E hoje já vim comprar, vim sozinho para andar mais à vontade, deixei as minhas irmãs a meio do caminho e comprei alheiras e vou ver se compro ainda mais umas moiras e um bocado presunto, para petiscar em Lisboa e no Algarve e para me fazer recordar o nosso Trás-des-Montes, que eu adoro, que nunca me desliguei, apesar de ter saído de cá aos 13 anos. Corresponde às suas expectativas? Correspondem, sempre a mesma coisa. Por isso é que volta, é que vem, não é? Tenho corrido a feiras, tenho ido a várias feiras, é sempre a mesma, é a mesma coisa. E costuma ir a mais feiras da região? Costumo, costumo, costumo. A Montalegro, a Carrazelo, Chaves, só onde é que eu moro. Então, as contas estão bem feitas? Jogo, sim, jogo, sim. O que é que leva no saco? Um bocadinho de broa caseira aqui, da região. E nada para acompanhar a broa, ou já com broa? Já compramos um bocado de presunto também. E costuma vir a esta feira, ou é a primeira vez? Já há bastantes anos que eu venho a casa. O que é que o faz voltar? É, 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 esta ruralidade que esta zona tem, uma zona essencialmente rural. Então, o que é que leva para casa, que comprou aqui? É um bocado de presunto, é um bocadinho de fumeiro, e agora um bocadinho de broa caseira. Nós somos de Porto. Então, e boticas, é ano de estreia, ou já costuma vir cá? Não, nunca vim. Como é que teve conhecimento desta feira? Viemos numa excursão, em tudo, olha, no multibancos, em tudo, em tudo, muita publicidade. E então, já gastou muito dinheiro ou não? Já, mas é tudo muito bom. É, muito bom. E o que é que leva então para casa? Olha, levo alheiras, levo queijo, e agora vou comprar chouriças. Para os produtores, a opinião é unânime. As vendas começam a ter proporções de outros tempos. Quantos porcos é que matou lá em casa? Pronto, é 15. 15? 15. Se calhar era um bocadinho mais. Ah, não, não. É muito trabalho lá em casa. Ah, não, não, porque não posso. A gente tem que ir só com os poderes que têm, não pode aumentar. Então, e como é que, o que é que pode dizer das vendas deste ano, em boticas? Ah, sim, um bocadinho lentas. Sim. As pessoas compram em menor quantidade ou como é? Ou tem clientes fixos já? Os nossos clientes compram à vontade e a quantidade e aquilo. Os não nossos clientes compram sempre a medo. Um bocadinho para prova e... Qual é o produto que saiu mais? A chouriça, o salpicão, um bocadinho de tudo. A parte do cozido, as carnes do cozido também saem bem. E a gente tem que guardar também para todos provar, para as leitas-feiras, não é? Este ano correram bem. Correram bem, mesmo bem. Qual foi o dia que vendeu mais? Hoje. Domingo. E porquê que acha que foi domingo? Foi talvez para a festa ou qualquer coisa que fizeram. E as pessoas, qual foi o produto que saiu mais? Olho, de tudo, mas o que vendi mais foi alheiras. Porquê? Pelo preço? Talvez pelo preço, talvez pelo preço. Mais baratas. É, mais baratas. Então qual é o balanço que faz de boticas? Foi bom, este ano que foi bom. Correu muito bem, vendi bem e estou contente por isso. E Deus queira que na próxima em Montalegre seja mais do que hoje. E qual foi o produto que saiu mais? Saiu de todo um pouco, saiu bem chouriça, alheira, carnes de porco, cabeças, pés, etc. Tem já clientes fixos? Sim, já tenho clientes fixos. Há alguns que já vão para Montalegre há muito ano e hoje deram aqui comigo e realmente ajudaram-me bem e vendi bem. Então a crise nas feiras não entra? Eu penso que não, ainda há dinheiro para comprar, para comer. Muito positivo, o balanço é muito positivo. Este ano tivemos uma grande afluência de pessoas e que vieram efetivamente de gostar as nossas iguarias. Portanto, desde manhã até este momento a casa continua cheia. Portanto, não há hora nem de almoço, nem de lanche, nem de jantar. Acho que é o servir continuamente. Comparativamente com a edição, por exemplo, do ano passado, subiu o número de refeições vendidas durante estes dias? Serviu o número de refeições e notamos que as pessoas, efetivamente, já se notam alguns sinais de retoma da economia, porque as pessoas já vão tendo mais algum poder de compra. Grande parte dos visitantes são os mesmos, mas nota-se que o poder de compra aumenta ligeiramente. Então o balanço é positivo? Muito positivo. Tem ideia de quantas refeições foram vendidas nestes dias? Muitas, muitas. É assim, nós só ao final do dia contabilizamos o número de refeições, mas elas efetivamente são muitas. Eu acho que está bem, ainda tivemos uma gentinha que pensávamos nós, dos restaurantes e coisas, como é uma feira muito aproximada, ou depois das festas do ano, do fim de ano, da passagem de ano, do Natal e tal, porque as pessoas despendem dinheiro e depois há crise, não é? Mas, graças a Deus, acho que estamos a ter muita boa assistência de gente cá. Se calhar, parabéns também, sei lá, parabéns a todos, à Câmara Municipal de Boticas, e se calhar também este evento da televisão vir cá, também é bom, e tudo isto ajuda nós a restauração e todos os negócios. A TV marcou mais uma vez presença e a nossa querida Mónica Jardim, falando no plural, confessa que é sempre um grande prazer voltar às terras de Barroso. Ah, já estávamos com saudades, estou a falar no plural, porque obviamente a Iva, o Nuno Herói e eu estivemos também, este trio, o ano passado. Eu, em particular, estava com saudades aqui de Boticas. É sempre bom regressarmos aqui atrás dos montes, a esta vila tão simpática. E pronto, e aproveitar mais uma vez esta edição da Feira Gastronómica do Porco, para poder então provar aqui estes sabores tão tradicionais desta região. E qual é o sabor que ficou assim mais no paladar para a Mónica? Ora, uma alheira, uma alheira que eu vou lhe dizer, é daquelas que nunca mais se esquece. Eu gosto muito de enchidos, mas sobretudo de alheiras. Portanto, é sempre isso que me faz aqui também matar um bocadinho as saudades de Atrás dos Montes, não é? Estes sabores. Fernando Queiroga era um autarca visivelmente satisfeito pela forma como decorreu o sertame, mas fez questão de sublinhar as inúmeras razões que o Boticas merece uma visita, não só pelo fumeiro. Em relação à feira, apesar da data ter sido mais cedo do que o habitual, a casa estava cheia. É, efetivamente, a casa cheia e este ano uma agradável surpresa, porque a data foi mais baixa, foi mais cedo, mas tínhamos que o fazer, até em prol desta união e desta simbiose que existe entre os dois concelhos, Boticas e Montalegre, não é contraproducente fazermos duas feiras seguidas, fins de semana seguidos. A região fica prejudicada e, portanto, nós fizemos mais cedo e está a ser um sucesso que eu próprio não estava à espera. Digo-lhe que, relativamente à questão de sábado, tivemos mais visitantes e domingo, pronto, ano passado já tivemos também muitos visitantes, mas este ano está a correr muito bem, o fumeiro está-se a vender muito bem e temos uma particularidade, que é uma particularidade única na nossa feira, que é a questão gastronómica, com a presença das nossas tasquinhas e que tem estado sempre cheias. E, portanto, posso dizer que esta feira é uma feira de sucesso. Aproveitamos também estes eventos, não só para a venda dos produtos, mesmo na nossa gastronomia, mas também para divulgar, divulgar estes produtos, os derivados do porco, a nossa gastronomia, mas divulgar o que temos de bom e as nossas potencialidades do Conselho. Dizer às pessoas que existe Boticas o que é que Boticas tem. Podem vir, podem vir fazer, visitar o nosso património cultural, os nossos equipamentos, que estão já em funcionamento, que houve uma época de grande investimento no Conselho Boticas e agora é preciso colocá-los em funcionário e já conseguimos colocá-los a funcionário este ano. E, portanto, dizer aos vários visitantes que têm oportunidade de vir ao Conselho Boticas durante todo o ano. Nesta altura, nesta época, o porco é o rei, que tanto os enchidos e todos os derivados do porco, mas durante os outros meses do ano temos a nossa famosa carne barrosá, temos o nosso cabrito de borroso também, portanto aliar o nosso património, a nossa cultura à nossa gastronomia, porque nós temos que aproveitar os recursos que temos e acreditamos nestes territórios do interior, estes territórios do mundo rural. Acreditamos piamente neles e queremos passar esta mensagem para que as nossas gentes continuem a ficar cá, os nossos resistentes continuem a ficar cá e, eventualmente, trazer mais pessoas também para estes territórios, porque aqui a qualidade de vida é excelente e, portanto, temos que promover o que temos de bom e isto é o grande cartão desta região de Barroso. Sou um presidente contente, satisfeito, porque quando fazemos este evento e ter este sucesso, sentimos-nos bem. Vemos que não é dinheiro esbanjado, dinheiro deitado fora, mas tem aproveitamento. O retorno é exponencialmente fabuloso. E, portanto, sinto-me realizado porque estamos a contribuir para a riqueza do município, para que as pessoas se sintam bem nestes territórios. Portanto, estou triplamente satisfeito. Aproveitando as palavras do Autarca, foi com tripla nota positiva que decorreu a 17ª edição da Feira Gastronómica do Porco em Boticas. Para dois mil e dezações, há mais. São Tião, o Deus é a sua virtude. São Tião, viva a memória. Damos as minhas escolhas. Hoje há o daíno. São Tião, estando ao seu destino. Tem de ver comigo. Como as tensão.